tá play fala galerinha linda estamos aqui mais uma vez aqui na Catinga que é uma das regiões mais frequentadas aqui né, da gente estou aqui na parceria do nosso amigo de sempre nosso patrão, nosso amigo Sidão né estamos aqui, estamos aqui olha o que a gente tem aqui em mãos entendeu, a gente vai falar um pouco sobre essa serpente tá bom pessoal e qual se trata né isso, veja bem vamos focar bem aqui na cabeça dela deixa eu me encostar aqui que as molestocas estão aí, vamos lá calminha olha pessoal para vocês identificarem a coral verdadeira e a coral falsa tá vendo essa daqui ó essa daqui é a coral falsa tá certo olha o tamanho da cabeça dela porque a falsa ela começa com preto entendeu olha aí com exclusividade bem de frente com as câmeras e o focinho dela tem tipo um quadradinho né de frente já a verdadeira é arredondado e o olho bem pequenininho isso e essa daqui outra identificação também vocês identificaram barriga branca barriga branca aqui ó barriga branca entendeu pessoal essa aqui é a verdadeira coral falsa a verdadeira coral falsa isso é a legítima falsa né exatamente falsa coral pronto pra gente não confundir o pessoal né ó aqui ó duas dicas para vocês identificarem essa cobra como falsa tá aqui a barriga dela branca vai e vai não fica rapaz abaixar ela vai mostrar aqui ó duas identificação como saber que essa cobra é falsa entendeu e a barriga dela branca ó estão vendo aqui ó e os anéis dela não passam de cima a baixo pra você ver também a coloração dela ó como é que é um vermelho meio claro meio apagado não é igual a verdadeira a verdadeira é um vermelho bem escuro exclusividade é bem de frente às câmeras agora é uma cobra tranquila demais pessoal aí ó foca bem aí ó nela aí vê se a imagem está linda pra pegar com exclusividade aí ó olha o olho dela como é bonito um olhinho vermelhinho com a facinha com a listinha preta dentro ó pessoal lembrando também que as serpentes elas não tem costume de atacar tá certo elas não atacam o que atacar é da bota assim tipo digamos assim vamos dar comparação com a cascavel a cascavel eu não vejo canal nenhum pessoal fazer isso com a cascavel aí entendeu não vejo por quê porque a cascavel é agressiva se for tocar nela com certeza ela vai dar investido em você né e é uma cobra peçonhenta com certeza entendeu já todos os tipos de serpentes dessas daqui que são mais de cinquenta espécies entre verdadeiras falsas elas não tem costume de atacar entendeu tanto a verdadeira como a falsa atacar o ser humano né isso atacar da bota né atacar é da bota entendeu a verdadeira são cerca de um por cento de acidente dela no Brasil por causa que ela não é a serpente que atacar mesmo ela só chega a te morder se você pisar em cima dela ali e ela sentir que está doendo ela vai tentar morder para sair de baixo né dá nada olha olha é muito bonito essa serpente meus amigos olha aí não tenta fazer isso que a gente está fazendo sem o conhecimento a gente sabe que aqui é uma coral falsa falsa às vezes você quer pegar e tratar-se de uma verdadeira e acabar se envolvendo no acidente e se você se envolver com o acidente com a verdadeira meu amigo é só é só 90% de chance de morte né procure imediatamente o mais rápido possível um tratamento mais próximo né corra logo atrás em busca de um tratamento já isso aqui não isso aqui ela assim os estudos da gente é pouco né que a gente não é biólogo a gente não estudou biologia mas a gente o pouco estudo que a gente tem sempre essas serpentes ela tem alguma pequena toxina né que só serve para paralisar as presas dela algum tipo de rã lagartos né como calangos lagartijas entendeu que ela se alimenta desses tipos de coisas entendeu rãs lagartijas pequenos anfíbios entendeu então o que acontece quando ela vai se alimentar desses pequenos roedores alguns ratinhos né preás novinho que prea grande ela não vai se alimentar que é uma cova considerada pequena né para um prea grande de quase um quilo um prea homocó é um alimento muito grande para ela entendeu mas algum preazinho novo com certeza ela né vê por alifácio ela vai tentar captar pequenos roedores ratinhos essas coisas entendeu então o que acontece quando ela for se alimentar desses pequenos roedores enfim algumas preazinhas delas com certeza elas vão injetar esse essa pequena toxina que elas tem né no caso é o que a gente fala só serve para as prezas delas não serve para tirar a vida de ser humano nenhum entendeu aí como se não acabou de falar ainda agora vocês aí que assistem esses vídeos vocês para fazer isso aqui vocês tem que ter né um pequeno conhecimento a gente diz um pequeno porque o conhecimento da gente é um pouco entendeu mas é um pouco que já dá para a gente a gente vai aprendendo com o tempo né manuseando os animais aqui linda aí ela que subiu na cabecinha dela para cima linda linda viu a gente vai assistindo também outros canais vai aprendendo mais ainda e é isso aí pessoal continuando a cabecinha agora vocês não façam isso em casa né sem ter nenhum tipo de conhecimento por quê porque de repente vocês podem pegar alguma serpente tipo essa daqui sendo verdadeira porque são mais de 50 espécies incluindo verdadeiras esforços entendeu pessoal então são muitas espécies para vocês pegar assim pô manuseia assim de hora para outra sem conhecer entendeu provido não ficar muito longo a gente está aqui na natureza achamos ela aqui aqui mesmo aqui mesmo ela vai ficar entendeu e é isso aí pessoal provido não ficar muito longo vamos soltar aqui a nossa linda coral falsa aproveitar também aí mandar aí nosso salve a nossa amiga Lívia acho que é Andrade né Lívia Andrade né é isso eu acho que é se não me engano é Lívia Lívia Andrade Lívia do polo né Lívia Andrade se não me engano é Lívia do polo olha que linda Lívia Andrade e o nosso amigo Darlan Silva diretamente lá de Paulo Afonso da Bahia é um instrutor de uma alta escola que já foi meu professor muito obrigado pelo carinho e apoio e dar um salve também um abraço a todos vocês que acessem a gente tem o nosso amigo Marquinho da M Constituição Arleide se a gente for falar muita gente em geral todo mundo tem o nosso amigo vereador Galegão também que sempre dá uns apoios a gente a gente aí né pizzaria da Jaque e nós vamos deixar de blá 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 porque é muita gente aqui acolá em alguns vídeos a gente vai falando de um falando de outro é já lembrou porque se for falar todo mundo no vídeo vamos passar a noite todinha aqui né então vamos liberar aqui nessa lingona aqui vamos lembrar também aqui e eu estava esquecendo lembrei agora essa serpente pessoal ela é de hábito noturno entendeu de 90% dessas serpentes só são a noite 10% de dia então ou seja praticamente é raro você ver uma serpente dessa de dia entendeu às vezes tem gente que vai dizer eu vi uma de dia tudo bem vê sim é normal o sol está no frio sendo uma região de mata que tem a sombra entendeu ela pode estar por ali entendeu com certeza eu não vou dizer que você não vai ver ela de dia não vai ver sim entendeu mas 90% de chance de vocês acharem ela a noite como a gente está aqui a noite aqui já são 7 e pouco da noite entendeu e vamos deixar de blá blá vamos soltar nossa lindona aqui dá mais um cheirinho dela aqui vamos soltar ela aí vai lá lindona ela está subindo está subindo daqui a pouco vai estar em sua blusa pronto solta aqui ela garradinha aqui pode soltar você está livre pode pegar isso vai lá mas é ligeira ligeira danadinha vai lindona pode ir quando ela sentiu que estava livre ela já correu e é isso aí galerinha linda like no vídeo para fortalecer nosso trabalho mandar um salve também nosso amigo podcast do Seba que a gente já esteve lá e a qualquer momento ele está fazendo convite para a gente Deusa e a todos aí que faz o podcast do Seba Deus abençoe a cada um e até o próximo vídeo se Deus quiser valeu